Olá meus amigos, hoje vou falar para vocês uma situação que não deixa a gente tão feliz na hidroponia, quem trabalha com hidroponia sabe do que eu tô falando, vira e mexe a gente vai ter o mesmo problema e hoje aqui eu tô na casa do meu cunhado na hidroponia dele, bem bonita né, você já viram essa hidroponia aqui, mas é legal para a gente mostrar que todo lugar vai ter isso, sabe o que quer, peraí que eu vou mostrar para vocês, situação complicado, a gente tem que andar a hidroponia, que eu sempre falo, porque sempre vai ter um probleminha desse, quem tem o olho treinado já viu qual é o problema né, cana entupida, essa vara de cana aqui todinha tá entupida, pode cair um sisquinho, pode cair alguma coisa né, que atrapalha a nossa nossa produtividade, nossa produção eu digo sempre, o pessoal que me conhece aí, os bate-papos sobre hidroponia né, sobre essa cultura que eu acredito muito na alface e outras culturas mais que pode ser plantado aqui no sistema hidropônico né, eu falo sempre que a hidroponia tem que plantar na porta da casa, porque na porta da casa, se o cara tem outra outra dinâmica, outro serviço para fazer, ele vai perceber sempre, ele chegou para sair de casa, ele vai olhar o que está acontecendo na hidroponia, ele chegou em casa para almoçar, ele vai dar outra olhada, ele vai tomar café no dia, ele dá outra olhada, isso é importantíssimo, não tem mais nenhuma vara entupida no canteiro aqui, nenhuma vara mais entupida, mas lá, se aquela lá não se recuperar, que eu acredito que ela vai se recuperar, nós perdemos lá, se considerar um real, dois reais cada pé, é 30, 60 furos, 30, 40 furos cada cano daquele lá, olha o prejuízo que dá, então hidroponia a gente tem que vigiar, igual menino, como diz o meu pai, tem que olhar mesmo, o João está ali, limpando, limpando os canteiros, o João, quantos minutos você ficou sem ver a hidroponia, meio dia de serviço, mais ou menos, meio dia, né, entupiu tudo, aí a gente chegou aqui, coisa simples, passou a mão por debaixo aqui, desentupiu, facinho, facinho para desentupir, coisa boba mesmo, até ligou agora, confirmar aqui, confirmar aqui se está, vai desentupir mesmo, água chegando, aqui o sistema dele é diferente um pouquinho, dá para ver que a água está descendo já, perceberam a água descendo, coisa simples, mas entupiu, e não tem o que fazer, é, tem que zelar mesmo, passar, direto, passar e vigiar, é, no mínimo, três vezes por dia, cano de 50 milímetros, que ainda tem gente que questiona, 50 milímetros de cano, ô, João, como é que está a produção de alface, está tranquilo, não está? Posso tirar um pé aqui, João, para mostrar ao pessoal? Eu vou tirar qualquer um aqui, só para mostrar o tamanho, ó, eu vou tirar, ó, tudo igual, ó, o tamanho, tamanho, tá vendo? Tudo da face grande, depende do como faz o enquadramento, mas fica maior ou menor, aqui não está, porque caiu uma folha aqui, não está feio também, tirar aqui, que o pessoal fala muito assim, que a gente sempre escolhe a alface maior para tirar, mas eu vou andar mais ainda, ó, para ver que as menores já foram catadas lá, né, as maiores já foram catadas, ó, tudo no padrão igual, canteiro todo, esse canteiro está saindo essa semana, né, João? Terça-feira sai. Terça-feira sai. Então eu vou tirar aqui onde que já foi arrancado uma vez, ó, estou vindo aqui onde que foi arrancado uma vez já, e vou tirar um pé aleatório aqui, tá? Ali tem um pé bem maior, olha o tamanho dessa cabeça de alface, com certeza umas 700 gramas, sem medo de errar, sem nenhuma doença, o João aqui também não bate veneno, igual eu lá em casa também, né, João? Está saindo tudo assim, né, João? A alface americana, né? Graças a Deus, tudo bonito assim. O João, o João, agora está comercializando aqui na cidade vizinha aqui, né, João? Nova Venecia, São Gabriel, não é isso? São Gabriel, exato. Beleza, galera, cano de 50 milímetros, dá alface? Dá, produz bem. Aí eu vou mostrar mais ainda, ó, saiu toda a raiz, a raiz ficou um pouco lá ainda, ficou. É difícil para tirar, João, a raiz que ficou? Não. Olha lá, ó, ficou um pouquinho de raiz, porque eu tirei um pouco de um lado e um pouco do outro, então aquelas duas, dois pés de alface, quando sai, sai tudo, ó, olha que moleza que é para tirar a raiz. É porque nós estamos com pressa aqui para fazer um vídeo curto, né, então a gente puxou, mas se tirar com cuidado, sai tudo certinho. Beleza, meus amigos? Olha a casa do João, que é aqui em cima, na porta da casa, a hidroponia, e assim mesmo o caninho hoje ficou do jeito que a gente não gosta tanto. Abraço a todos, quem puder compartilhar, curtir nosso canal, a gente sempre agradece isso, né? Abraço!